Elis, hoje é um dia bacana, hoje é um dia bacana, vem cá toalha podre, microfone pra ele, Elis, Elis, muito bem, toalha podre, chegou o dia toalha, bota o microfone na boca, daqui a pouco você vai enfrentar a vassoura do capiroto, tá pronto, tá pronto? Toma aí, toma aí, muito bem, tá ungido, tá em jejum? Em oração, muito bem, daqui a pouco ele vai agarrar, faz parte do quadro As Lendas do Circo, mas agora toalha podre, nós temos uma surpresa referente ao seu carro, ao seu carro, eu queria que você olhasse, não, quer arranhar, a gente tá trazendo a solução, mas rapaz, ele se faz de besta, olha pro telão, olha pro telão, toalha podre, Seu carro hoje tá quase pronto, né? Tá Só falta o quê? Motor? É, colocar o motor e... Caixa de marcha? Não, tem caixa Tem, né? Para-choque é besta Para-choque, fica de olho no telão Não tira o olho do telão Nós encontramos a solução, toalha podre Nós encontramos a solução Comparar as peças Atenção, toalha podre Você Oi? Já Atenção Estão preparando a imagem Vai entrar ao vivo Só um minutinho Olha Você agora vai tirar seu carro do prego Hoje você encerra Todo esse drama que você vem passando, esse sofrimento Tudo que você vem passando com o seu carro Um aplauso para os seus amigos estão aplaudindo Toria, você tá pronto, meu irmão? Toma aí Quanto tempo o seu carro tá parado? Cinco anos já, não é? Por aí Desde janeiro Coloca aqui Entra a solução Para o seu carro Agora, definitivamente, toalha podre Hoje Nós começamos a tirar seu carro Vai sair hoje Da oficina Seu carro agora vai voltar a andar Tá aí a solução Pode olhar Aqui Microfone pra ele Olha Te dá meu cartão de crédito Se comprar tudo pro seu carro Aê Vai dar o cartão de crédito Pra ele comprar tudo Tudo Liberado pra ele Liberado, totalmente Mostra o bolo Olha que lindo, gente Que homenagem Fala seu nome, meu amor Denis Denis Olhe pra ele Diga tudo o que você tá pensando agora Vai Pega na minha mão Aqui, ó Pega na mão do rapaz Olha Ai Meu coração Meu coração tá batendo bem Acelerado Acelerado Ai, meu Deus Acelerado Toalha Eu sempre procurei encontrar uma pessoa Que me trouxesse paz Conforto Um dia Eu liguei a televisão e me deparei contigo Foi esse teu jeitinho de menino Esse sorriso lindo Esses lábios carnudos E Foi amor à primeira vista Naquele momento eu soube que juntos A gente poderia derrubar qualquer barreira E alcançar todas as estrelas Foi amor Então, hoje Eu vim aqui te dar uma coisa Eu vim aqui te dar uma coisa que eu nunca dei pra ninguém Eita Olha Olha Pega na mão Tô olhando, tô olhando As alianças, Elis Olha que viagem é essa, mano Elis Certo aqui Mostra aqui, meu filho, assim E tava na bunda Olha Olha Ele tirou o anel Um deles Gente, que momento importante essa televisão brasileira Olha Continue olhando Só mensagem de amor A gente tá num mundo cheio de guerra De confusão De processo De gente ruim Olha Ele tá abrindo o coração pra você Põe o anel Põe o anel Cara, hoje Olha Enison Hoje A minha alma Ela vive feliz Alegre Bem sorridente Pelo simples fato de te amar E a outra metade vive Como é que eu posso falar Com uma ansiedade doida De que todos os meus sonhos estão em realidade contigo Aê Eu posso ser a idade Isso Olhe pra frente Não olhe pra mim, não Olhe Vai aqui, vai Vai, meu filho Pode passar o anel pra ele Olhe pra ele Primeira vez Olha aí Isso aqui é amor Vai consertar o seu carro Não, eu conserto trabalhando Me desculpa Ele vai Peraí Não, César Não Peraí Pelo amor de Deus Peraí Vem cá, vem cá Olha Isso é o momento Olha Isso é o momento Escute pelo menos a proposta É logo o teu dedo no anel Você não existe não Bota o dedo no anel do menino Vai, bota o dedo no anel Glória Seja homem Eu quero ver na vida Não Eu sou homem E quem tá dizendo o contrário Não, mas isso aí não existe não Me desculpa, cara Me desculpa mesmo Minha jeito Ele vai sair daqui frustrado Receba pelo menos esta aliança Em nome do amor Olhe pra ele É, seja educado Vá Vá, aceite Vá, vá, vá Bota o dedo Bota 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 Vai Estira a mão Vai, estira a mão Vai, a direita Que é noivado Vai Uma aliança É um pacto Eu sei, rapaz Mas comigo não existe não Vai que dá certo Que dá certo a um Olha, você tem que tentar Alguma coisa na vida Não vai tentar Isso não existe não Existe, meu amor A vida tá cheia de problemas O mundo tá cheio de guerras De tanta violência Gente querendo maltratar a outra Ele tá querendo Declarando amor a você Vai Não, não faz isso Toalha Não faz isso, Toalha Vai Mas aí eu não posso fazer nada Pode, pode Aceita o anel, vá Não, não posso fazer isso Por quê? Porque não Ele vai dar o cartão Você vai dar o cartão de crédito pra ele? Não Não O meu carro eu vou conseguir Com o trabalho pessoal O meu Ele tá dando o cartão de crédito Pra você comprar todas as peças Não Eu vou comprar as peças Eu mesmo Mas depois você sobe Não, mas não aceito Desculpa, cara Desculpa Rapaz, aceita o anel Não, mas não tem como Bota o anel no dedinho Vai A gente vai estar encerrando daqui a pouco Vai Que olho o papo do outro ali Respeite Respeite Me desculpa Aceita, vai Vai, vai, vai Dê uma chance no seu coração É uma pessoa que valoriza você Que realmente vai gostar de você Ei, dê uma chance no seu coração Não fiz chance no meu coração Abra Abra o coração Meu coração já tá aberto já Sinta sendo cardiologista Vá, vá Mostre, vá Desculpa, cara Tenta, velho Tenta Que tentar não tem como Você gosta Não existe isso É um cartão de crédito na tua mão Primeiro, primeiro Eu sou evangélico Sim, hein? Qual exemplo que eu vou dar pras pessoas Que tem o mesmo pensamento que eu Não tem como Isso não existe Isso é preconceito Isso aí, viu? Não, não é preconceito Isso é minha Meu pensamento Mas, meu filho Tem que experimentar um lobo Que lobo? Me desculpa, cara Me desculpa Não, não Desculpa não Põe o anel, vai Não tem como Pelo amor de Deus Pega 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 Vai, vai Vai Uma aliança Um paco Eu não posso fazer isso É na mão esquerda Noivado, não é casamento não Vá, vá Não, não tem como não Papai Vamos fazer o seguinte Leva os dois pra conversar No camarim E aí eles se entendem melhor Aqui lá Olha, bolo Olha, gente Veio com o bolo Olha, olha, olha Esse foi o primeiro encontro deles aqui Olha que lindo Olha, olha Tá vendo um casal moderno Olha Olha que coisa Mais linda Não ri não, mano Tá tirando, né Vai pro camarim Vai pro camarim Vai, vai Pega na mão dele, meu filho Vai Pega na mão Vai, vai 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 Eita Nada com o tempinho Né? Com o coração se abrir É Vai dar certo Vai dar casamento Vai lá Vai dar casamento Vai dar casamento